Essas histórias, Rosângela Martins Campos, o que é a vida? Ah, meu Deus, essa pergunta é mais difícil, né? Eu acho que a vida é uma estrada, que você vai lá, você vai andando, entendeu? Não sei muito bem como, alguém pega na tua mão, vai te levando, depois essa pessoa vai embora e outra pessoa te pega, e o que a gente tem que ser é feliz. Eu acho que a vida tem que trazer pra você essa procura e essa busca da felicidade. Eu acho que a vida é basicamente ser feliz. Cortana, por que você tem 6 mil anos? Por quê? Por que que você conseguiu ficar tão velha? Ah, por quê? Porque sim! Porque sim, não é resposta.